E aí DJ Rayan, independente do tio da ocasião, nós tá aí só mandando rola pra elas E aí querida, e aí querida Então vem assim amor, fazendo aquela potaria Brincando com a bucetinha descendo Com a pepé que vai vai Vem assim amor, fazendo aquela potaria Brincando com a pepé que ia descendo Com a bucetinha vai vai Vem assim amor, fazendo aquela potaria Brincando com a pepé que ia descendo Com a bucetinha vai assim Vai, então vai assim Vai, vai, vai Então vai assim Então vai assim caralho Vai se esfregando, se esfrega, se esfregando 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 Esfrega, se esfregando Esfrega, se esfregando Vai se esfregando Vai se esfregando Ela puxa e pilha e toma 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 Vai se esfregando Ela puxa e pilha e toma